Fies do Rei Fies do Rei chegou a parceria e mandade Tamo juntos pra pregar a verdadeira mensagem Eu sigo com a palavra então do Senhor no coração Diabo tá correndo porque louvo para os meus irmãos Que se encontra atrás das grades sem ter uma salvação Corre logo que dá tempo pra buscar a salvação Olhe para o céu, veja a grandeza do Pai Ele quer te dar a verdadeira paz Hoje eu tô aqui, não foi fácil meu rapaz Quantas lutas eu lutei, mas desisti jamais Essa é a mudança que eu busquei pra minha vida Servir a Jesus é minha única saída Peço paz para os irmãos que se encontram atrás das grades Peço a convenção dos mano que só querem ver maldade Quando você ouve minha letra agora sim Eu peço a Jesus que te converta até o fim